A União recorreu da decisão judicial que determinou o fornecimento do medicamento milionário para o tratamento do Henrico, de 5 anos, que é da cidade Varginha e sofre com a rara distrofia muscular de Duchenne. No recurso, a União pede que as doações arrecadadas pela família sejam utilizadas para o pagamento de parte do valor do remédio, que é avaliado em mais de 15 milhões de reais. A família se manifestou e disse que aguarda a decisão judicial para depositar o dinheiro arrecadado. Os pais de Henrico pediram pressa para que a vida do filho seja salva. Foram sete meses de batalha até conseguir finalmente o resultado que todo mundo esperava. Só que agora, um novo capítulo na história da família foi aberto. A gente solicitou a medicação e todo o tratamento que ele vai ter que fazer no hospital para conseguir tomar o Elevides e a juíza determinou que a gente deveria receber a medicação e depois discutisse o que seria feito com o valor arrecadado. E aí a União recorreu e solicitou o valor da vaquinha e eles bloquearam também a conta judicial até que seja resolvido isso, mas nós precisamos que seja julgado pela juíza para ver o que será feito com esse valor arrecadado. Desta maneira, a corrida contra o tempo continua, já que no meio do ano, o pequeno completa seis anos. A internação do Henrico já estava agendada. Essa invoice, que é a ordem de pagamento da medicação, tinha que ser feita até o final do mês. Mas a União recorreu e bloqueou a compra para a compra da medicação. O remédio chega no Brasil em torno de duas semanas, mas se não houver o pagamento até no final do mês, esse tratamento é atrasado em alguns meses. Por isso a nossa corrida contra o tempo. A gente tem até o meio do ano para o Henrico ser medicado. O tratamento que pode garantir a qualidade de vida do Henrico tem um custo milionário de 15 milhões de reais. Há sete meses, a família começou uma verdadeira mobilização, com eventos, campanhas gigantescas para conseguir o dinheiro. O deputado federal Odair Cunha publicou um vídeo nas redes sociais. Na legenda, ele chegou a escrever, abre aspas, a ordem bancária para o pagamento de mais de 17 milhões para a compra do medicamento foi feita, fecha aspas. Marina e Eric, pais do Henrico, falaram sobre a luta para se conseguir os 15 milhões. E assim, comprar a medicação necessária para salvar a vida do filho. Durante a campanha, eles tiveram que lutar contra vários desafios. É mais uma dificuldade, mas a gente tem certeza que tem um motivo para isso. Deus deu essa missão para nós porque sabia que a gente não ia desistir. E nós estamos sendo criticados por poucas pessoas, graças a Deus são poucas, dizendo que a família não quer repassar o valor para a união. Isso é mentira. Nós precisamos aguardar o julgamento da juíza por ser um fato novo. A fé anda lado a lado da família. Com certeza. E ontem nós nos sentimos como Jesus se sentiu, né? Julgado, crucificado, mas por poucas pessoas. Mas nós sabemos que como ele venceu, nós vamos vencer. E eu tenho certeza que ele está cuidando de nós, senão a gente não estaria aqui onde a gente está. O desejo é que com a campanha que foi realizada, os portadores de Duchene tenham mais visibilidade. E que o tratamento se torne acessível no Brasil. Hoje as famílias nos procuram, agradecendo. Estamos ajudando várias famílias. E o que a gente quer é isso. Que a informação da Duchene divulgue para todo o país. E que eles tenham as mesmas oportunidades das outras crianças. Então, dia 30 de abril, eu vou estar em Brasília, também numa audiência pública, lutando para aprovação na Anvisa do Elevites. Então, nossa luta continua. A gente vai honrar o nosso filho e honrar a Duchene.